Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje estou aqui para trazer uma notícia sensacional para você que é dono de um Xbox, seja qual ele for, seja o Xbox One ou seja o Xbox Series X, Series S, tanto faz que é isso mesmo que você está lendo na tela, estamos aqui no site do Globo Esporte, de Esports, para falar o que é isso aqui Microsoft agora dispensa que você pague aquela mensalidade da Live Gold para você jogar multiplayer online dos jogos gratuitos é isso aí, então jogos como Fortnite, Call of Duty Warzone ou Apex Legends e vários outros jogos de graça não exigem mais que você tenha uma assinatura da Gold para você precisar jogar online é isso mesmo, isso é maravilhoso, porque antes por exemplo, você as vezes não tinha grana e estava com o Xbox e a gente trazia aqui para vocês, várias vezes a gente traz no canal, vários jogos grátis que tem, jogos sensacionais que tem no Xbox, as vezes você nem, o cara está sem grana, a gente está vivendo aí uma pandemia e tal está meio complicado a situação financeira, então você não precisava cara, você podia ir aí, esse mês aqui eu não vou conseguir comprar um jogo, o próximo mês também não, então eu vou pegando joguinhos grátis aqui e vou me divertindo com esses jogos grátis, mas o que acontecia? você não podia jogar esses jogos grátis online, a não ser que você pagasse a mensalidade lá da Xbox Live Gold já não é muito caro, o plano anual está escrito ali, é R$199, 200 pila por ano, não é lá tão caro mas tem gente que não consegue, as vezes é uma grana que vai fazer falta aí, sei lá, você está pagando só para jogar online de um jogo grátis, não vale muito a pena para você né, então agora a Microsoft acabou com isso você pode jogar online sem precisar pagar um centavo, e olha aí, eu acho para a galera que gosta de PES aí eu acho que isso também serve, eles não, na notícia que eles não falam do PES Lite tá, vamos até dar uma olhada aqui se tem tem uma porrada de jogo também, tem uma lista enorme aqui de jogos ó, eu vou deixar o link para essa matéria aí na descrição tá, vai ser o primeiro link aí na descrição desse vídeo, vamos ver se o PES Lite tá aqui, porque o PES Lite é de graça, eu creio que esteja aqui não tá nessa lista, né, que é o PES lá, a versão grátis do PES, mas eu creio que deva funcionar também porque é a versão do PES de graça não é? Então, tem que estar nisso aí, é... eu acho que essa aqui ó, lista completa de jogos gratuitos com função multiplayer disponíveis na Xbox Store, eu acho que eles esqueceram do PES Lite aqui, vou ser sincero, porque essa lista aqui pelo visto não é da Microsoft é a lista que o próprio, a própria galera aqui do Globo Esporte colocou, então, talvez esteja em eFootball vamos ver se tá em eFootball, porque esse ano é eFootball PES, não tá aqui também, né, não tá aqui em eFootball então, é... é isso aí, o PES não tá aqui, mas eu tenho certeza que o PES também funciona e é isso aí, olha a lista de quantos jogos tá aqui, Warframe, jogaço, World of Tanks é mó da hora World of Warships é legal também o que mais aqui? Star Trek Online, né, pra quem é tracker aí, quem gosta dessas coisas, Smite mó da hora, World of Warships também é legal, é novo aí, Rocket League, pô, jogar Rocket League agora não precisa pagar nada pra você jogar online o que mais ali, o... vamos ver, Pinball o Pinball é da hora, Fantasy Star Online 2, jogão aí de... é... MMO, né, o Paladins é legal também então, uma porrada de jogo, Killer Instinct, né, jogo de luta, aí tem um jogo de luta cara, você tem jogo de luta, tem jogo de tiro, tem jogo de corrida, tem jogo de divisão, tem jogo de robô tem jogo de estratégia, tem jogo de tudo, ó, de picha em panha, de jogo de pesca pra você jogar então, cara, praticamente você pode... você compra o console e não precisa mais comprar outros jogos você vai ter várias coisas aqui, vários jogos pra você poder jogar você vai gastar realmente só comprando o console e o controle é isso que você vai gastar pra você precisar jogar online aí então, é uma notícia muito boa e eu queria trazer aqui pra vocês, pra você que tá acompanhando aí, né e é isso aí, é uma notícia simples, é uma notícia rápida, mas é uma notícia muito boa pra você que é dono do Xbox e é isso aí, a gente vai ficando por aqui se você gostou dessa notícia, por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação não esquece também de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...